Olá, tudo bem? Para começarmos a aula, eu vou tirar a minha máscara. Vou colocar no saquinho. Porque essa máscara eu vou levar para lavar. Vou higienizar as minhas mãos com álcool em gel. Porque aqui nós não temos água e sabão. Ok? Muito bem. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa para estudantes do terceiro ano, adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. E antes da gente começar, vamos lavar as mãos corretamente. Eu trouxe um vídeo para que vocês observem como lavar as mãos corretamente. De olho na tela. Música 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 Muito bem. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. Outro recado bem importante. Vamos agora ver o que nós planejamos para a aula de hoje? De olho na nossa rotina. Nós vamos organizar os materiais. Vamos registrar a data e a aula. Vamos ter a hora da história. Vamos ter a hora da história. Construir palavra. Registro no caderno. Atividades e os desafios. Para isso, vamos então separar os nossos materiais. Vamos ver quais os materiais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de caderno ou folha sulfite. Lápis. Borracha. Apontador. E alfabeto móvel. Enquanto vocês separam os materiais, eu aguardo uns minutinhos. E alfabeto móvel. E alfabeto móvel. E alfabeto móvel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Separaram os materiais? Agora, peguem o caderno, o lápis e a borracha, porque nós vamos anotar a data de hoje. Vamos pular uma linha e escrever língua portuguesa. Enquanto vocês registram, eu aguardo mais um pouquinho. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E a editora é a Companhia das Letrinhas. Muito bem. Estão preparados para a nossa história? Eu vou começar a ler. Preste bastante atenção. Vamos lá? Era uma vez uma linda menina chamada Cinderela. Ela era adorada por seu pai e ela era adorada por seu pai e por sua mãe e os três viviam muito feliz. Porém, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, a mãe de Cinderela ficou doente e morreu. Seu pai ficou tão infeliz que passou a usar apenas camisas pretas, calças pretas, sapatos pretos, meias pretas e até uma capa preta. Mas o tempo fez. Mas o tempo faz com que todas as cores, assim, não tinha leitura. verdes, azuis, amarelas e até vermelhas. Aliás, foi comprando roupas que ele conheceu uma costureira. Ela também era viúva e tinha duas filhas, que se chamavam Cremilda e Romilda. O pai de Cinderela casou com a costureira e os cinco foram morar juntos. Alguns anos se passaram e tudo ia bem com a nova família. Porém, um dia, um triste dia, o pai de Cinderela morreu. E isso foi só o começo dos sofrimentos da moça. É que a madrasta e suas duas filhas passaram a tratar Cinderela muito mal, quase como se fosse uma escrava. Cinderela tinha que fazer todo o serviço. Ela limpava, passava, lavava, cozinhava, varria, encerava e até cortava lenha. A madrasta, Cremilda e Romilda não ajudavam em nada. A pobre moça vivia exausta. Porém, um dia, um alegre dia, o príncipe mandou anunciar que faria um grande baile. Cinderela ficou morrendo de vontade de ir. Por isso, perguntou para a madrasta. Nós vamos ao baile? Nós? Sim, nós quatro. A madrasta não gostou nada daquela ideia. É que ela queria que o príncipe se interessasse por uma de suas filhas. E sabia que Cinderela era a moça mais bonita da cidade. Se ela fosse ao baile, Cremilda e Romilda não teriam a menor chance. Então, a madrasta disse. Mas, com que roupa você vai? Só terei tempo de fazer os vestidos de minhas filhas. Eu mesma costurarei um, respondeu Cinderela. A madrasta pensou um pouco e disse. Está bem, pode ir ao baile. Obrigada, mas... Cinderela ficou preocupada quando ouviu aquilo. Nunca tinha entrado naquela parte da casa. E então, quando abriu a porta do sótão, quase caiu para trás. Ele estava muito bagunçado. Bagunçadíssimo. Muitíssimo bagunçadíssimo. Ali havia anzóis, baús, caixas de fósforos, dentaduras, espelhos, ferramentas, geladeiras, um hipopótamo de madeira para brincar, ioiôs, jarras, leques, molas, novelos de lã bem emaranhados, óculos, panelas, quadros, rodas, sapatos, tapetes, urinóis, vasos, xícaras e até uma zabumba. Uma bagunça de A a Z. Como ela conseguiria limpar aquilo tudo e ainda arranjar tempo para costurar um vestido? Sem muita esperança, Cinderela arregaçou as mangas, suspirou profundamente e começou a trabalhar. Foi então que ela teve uma ajuda inesperada. É que quando ela estava lustrando os urinóis, apareceram por ali dois ratinhos. Eles tomaram a flanela de suas mãos e começaram a esfregar tudo o que encontravam pela frente. E não foi só isso. Um cachorro, duas galinhas, três gatos, quatro castores, cinco esquilos, também passaram a limpar o sótão com suas patas, línguas e rabos. Logo depois, pardais, andorinhas, corujas e rostinóis entraram voando pela janela do sótão. Apanharam retalhos que estavam no cesto de lixo e ajudaram Cinderela a costurar um vestido. Na hora de ir para o baile, ela apareceu com sua linda roupa de retalhos. Quando a madrasta viu aquilo, pensou, Não posso deixar esta menina ir ao baile, senão minhas filhas não terão nenhuma chance. Então ela disse, Cinderela, você usou meus trapos sem me perguntar nada? Estavam no lixo, ela respondeu. Estavam no lixo? Mas ainda eram meus, gritou a malvada madrasta. E logo depois, Cremilda e Romilda começaram a rasgar o vestido de Cinderela, até que ele ficou em farrapos. As três perversas foram para o baile. E Cinderela ficou em casa, chorando. Chorou tanto que fez uma poça de lágrimas. E de repente, dessa poça de lágrimas, saiu uma fada. A fada da primavera surgiu e, enquanto belas flores flutuavam ao seu redor, ela disse, Chega de choro, Cinderela, você vai ao baile do príncipe. Entre soluços, a bela jovem falou, Eu bem que gostaria, mas com essas roupas rasgadas não poderei entrar no palácio. Ora, é para essas coisas que servem as varinhas de condão. Daí, a fada bateu com sua varinha de condão num vaso. E ele se transformou num lindo vestido. Depois, transformou um quadro numa carruagem espetacular. Aí, fez os ratinhos virarem cavalos. E o cachorro, um elegante cocheiro. Puxa, quanta coisa linda! Exclamou Cinderela. Mas, elas só vão durar até a meia-noite. Depois, tudo voltará a ser como era. Por isso, você tem que sair antes que o relógio toque as doze badaladas. Está bem. Então, a fada da primavera deu um tapa na testa e disse, Puxa, que tonta que eu sou! Já ia me esquecendo do mais importante, os seus pés. Que tipo de sapato você quer usar? Quando Cinderela entrou no bairro, todos olharam para seus belos cabelos, para seu lindo rosto, para seu elegante vestido e, principalmente, para seus sapatos de vidro. Ainda mais que lhes faziam um barulhinho gostoso quando ela dançava. Cinderela estava um espetáculo. Tanto que Romilda, Cremilda e a madrasta nem a reconheceram. Já o príncipe, no mesmo segundo em que a viu, decidiu que passaria a festa toda com ela. E assim foi. Eles valsaram, sussurraram e sorriram. Tudo parecia um sonho, até que começaram a soar as doze badaladas. Então, Cinderela atravessou o salão e desceu correndo as escadas do palácio. Mas, com essa pressa toda, um dos sapatos de vidro acabou saindo de seu pé. E o príncipe, que vinha logo atrás, pegou o sapatinho e o guardou. No dia seguinte, querendo reencontrar a misteriosa dançarina, o príncipe foi de casa em casa, pedindo que as moças da cidade experimentassem o calçado. Ele seguiu naquela busca por horas e horas, mas não encontrou nenhuma donzela cujo pé se acomodasse ali. Finalmente, quando já era quase noite, sua carruagem chegou à última casa da cidade, a casa da madrasta. Quando ela escutou o príncipe gritando, Ô de casa! Trancou Cinderela no sótão. O príncipe ofereceu o calçado para Romilda e Cremilda, mas é claro que não coube. E elas até passaram farinha nos pés. Bem, se não há mais ninguém aqui, vou embora, falou o príncipe com tristeza. É, não tem mais ninguém mesmo, disseram a madrasta, Romilda e Cremilda, ao mesmo tempo. Cinderela, que estava com os ouvidos grudados na porta do sótão, escutou tudo e pensou, Tenho que sair daqui de qualquer jeito. Então, ela lembrou que no sótão havia muitos sapatos velhos. Cinderela arrancou os cadarços deles e, fazendo uma corda comprida, desceu pela janela. O príncipe já estava entrando em sua carruagem para ir embora. Quando olhou para trás e viu que uma rapariga descia pela corda. Era Cinderela. Ela ia experimentar o calçado. Quando Cinderela estendeu o pé para o príncipe, ele arregalou os olhos e disse, Arrgh! O que é isso? Nunca vi uma coisa dessas antes? Caramba, que estranho! É o meu pé, ué! Mas você tem joanetes gigantescos! Tenho! Por isso, é que o calçado vai servir direitinho. Então, ela o tomou da mão do príncipe e o colocou. Puxa, ficou perfeito! Você é mesmo a moça do baile! Sou! E está tão linda quanto ontem. Mas você não gostou muito do meu pé. Ora, ninguém é perfeito. Eu, por exemplo, tenho pés chatos. Seus pés podem ser chatos, mas você não é. Que bom que você pensa assim, porque eu quero lhe fazer uma proposta. Uau! Quero pedir o seu pé, digo, a sua mão em casamento. Você aceita? Cinderela respirou fundo e respondeu, Não, obrigada. Prefiro ficar aqui lavando, passando, cozinhando e sendo maltratada por essa madrasta horrível e suas malvadas filhas. Poxa, que pena, disse o príncipe, secando uma lágrima. Depois, virou-se e foi saindo dali. Já estava subindo em sua carruagem quando Cinderela gritou, Ei, eu estava brincando. É claro que eu quero me casar com você. Ufa! Ele suspirou aliviado e correu para abraçá-la. Alguns dias depois, Cinderela e o príncipe se casaram, descalços, numa linda praia. E, é claro, viveram felizes para sempre. Muito bem. Gostaram da história? Ela é muito legal, né? Divertida e diferente da que a gente já conhecia da Cinderela. Vamos lembrar um pouquinho os personagens principais? De olho lá na tela. Nós temos o pai da Cinderela e a Cinderela. A madrasta. As filhas Cremilda e Romilda. Nós, nessa versão, nós temos a fada da primavera. O príncipe, que também é um dos personagens principais. Esse livro é uma versão do original Cinderela. Por isso, ele chama Os Oito Pares de Sapatos de Cinderela. Ele é um livro interativo. O que é um livro interativo? Eu posso escolher para onde eu vou na leitura. Qual personagem, qual sapato, o final da história. Vocês lembram qual era a personagem, uma das personagens do livro? A fada madrinha? Nessa versão, ela muda, né? Então, vamos ver lá o que tem de diferente. Primeiro, na versão original da Cinderela, nós temos o sapato de cristal. Que ela perde no baile também. Bem, nessa versão do livro, nós podemos escolher entre os oito pares de sapatos. E eu escolhi para ler o sapato de vidro. Outra coisa diferente. Na versão da Cinderela, nós temos a fada madrinha. Nesse livro, nós podemos escolher entre quatro fadas. A fada do verão, a fada da primavera, a fada do outono e a fada do inverno. E eu escolhi a fada da primavera. E agora, nós vamos construir palavra. Qual palavra será que nós vamos construir hoje? Nós vamos construir a palavra fada. A palavra fada começa com a letra F, seguida da letra A, letra D e letra A. A palavra fada é formada por uma, duas, três, quatro letras. A letra inicial da palavra fada é a letra F. A letra final da palavra fada é a letra A. A palavra fada é formada pela sílaba Fá e pela sílaba Dá. Então, eu tenho uma, duas sílabas. A palavra fada é formada por duas sílabas. A sílaba inicial da palavra fada é a sílaba Fá. A sílaba final da palavra fada é a sílaba Dá. Muito bem, vamos fazer juntos novamente? Olha lá, eu trouxe a imagem da fada da primavera. Vou colocar aqui. E vamos juntos lá. Vamos ver quantas letras tem a palavra fada? Uma, duas, três, quatro letras. A palavra fada possui quatro letras. E a palavra fada possui quantas sílabas? Cada vez que eu abro a minha boca para falar fada é uma sílaba. Lembram? Fá-da. Duas sílabas. Vamos ver? Vou colocar os números aqui para baixo. Vamos ver lá? Fá-da. Quantas sílabas? Uma, duas. A palavra fada é formada por duas sílabas. Muito bem, agora é com vocês. Peguem o caderno e escrevam a palavra fada. Enquanto vocês escrevem, eu espero um pouquinho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha lá. Vamos 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 lá.